Venha, venha a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você, eu vou trazer descanso para você. Se é isso Senhor que tens para mim, eu quero esse descanso, eu quero esta paz, eu quero este poder na minha vida. Olha Senhor com carinho para cada uma dessas pessoas. Eu sei que conhecem o coração, mas que esta decisão que eles tomaram agora, não se perca um tempo, seja uma decisão firme, uma decisão que os conduza a vida eterna. Obrigado por esta noite mais uma vez, obrigado porque nos trouxestes aqui a este lugar, apesar das dificuldades, estamos aqui. Vamos voltar agora para casa Senhor, conserva-nos sobre os teus cuidados e amanhã traz-nos a este lugar para ouvir de novo a tua palavra. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe e te abençoe, veja. Quem tem a misericórdia de Ti, de Ti, que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto E Te dê a paz E Te dê a paz E que o poder de Deus se manifestou nesse lugar, mais uma noite em que Cristo saiu vitorioso Nosso agradecimento ao quarteto, aos arautos do rei Nosso agradecimento ao pessoal do louvor e a todos vocês que vieram Amanhã, o pastor Luiz Gonçalves vai estar conosco, hein? Convide seus amigos, seus vizinhos, parentes, aquelas pessoas que vocês estão entrando em contato Dando estudos bíblicos, visitando em casa Traga amanhã, porque amanhã é o dia deles tomarem uma decisão ao lado de Jesus Vão em paz Que o Senhor vos acompanhe Amém